Existia um cara chamado Galileu, e Galileu foi o cara que contrariou Aristóteles. A igreja romana, ela tinha a sua maneira de interpretar a natureza, e Galileu veio falar que não, tem esse negócio que Aristóteles estava sendo enterrado. Só que ele contava parábolas, contava historinhas, só que ele foi um cara que acabou sendo perseguido e exilado. E uma dessas leis, que a gente conhece como lei de Newton, na verdade, veio de Galileu, que é a lei da inércia. Newton se apropriou da geração anterior da de Galileu. Inclusive, Newton é um representante do iluminismo, então às vezes existe uma chance desse personagem cair, inclusive dentro dos contextos de história, filosofia e tal. Só que ele mesmo dizia, se vir mais longe foi para estar de pé sobre ombros de gigantes. Ele estava se referindo à geração anterior a dele, que era Galileu. Galileu morre no mesmo ano de nascimento de Newton. E aí, também se referindo a Kepler, que foi quem estudou os astros, conseguiu criar as primeiras equações. E também a Descartes, por exemplo, que foi um cara já representante da filosofia, de um método científico para interpretar a natureza. Não como Aristóteles tinha feito de uma maneira muito grega ali, muito idealista e não muito experimental. Então, Newton é o cara que ele consegue, ele faz a lição de casa direitinho, estuda todos esses caras, consegue juntar tudo. E a partir de três leis, ele conseguiu explicar todos os movimentos que existem na Terra e no Céu. Por isso que ele é considerado um mago, né? Como o cara que conseguiu juntar o Céu com a Terra. E aí, é muito provavelmente considerado o maior gênio de todos os tempos, né? Então, lembra que a primeira lei de Newton é inércia, a segunda lei, você lembra? Aqui, vamos colocar assim, primeira, segunda e terceira. Tem gente que chama ela de princípio fundamental da dinâmica. Mas você pode dizer que a resultante das forças é massa vezes aceleração. Simplesmente isso. Então, eu tenho que resultante é massa vezes aceleração. Vou usar a mesma cor que a gente usou na outra. Essa aqui é a segunda lei de Newton. Eu não vou usar F, porque pode ser qualquer tipo de força, entendeu? E aqui, na verdade, é uma somatória de forças. Eu posso ter... E o que eu preciso fazer é somas vetoriais, inclusive, entendeu? Para chegar nessa resultante. Eu posso, por exemplo, ter um avião em que eu estou sendo impulsionado para frente pela ejeção de combustível que eu tenho atrás. Então, eu tenho uma força para frente. Mas, por outro lado, tem a resistência do ar. Então, eu tenho uma força para trás. Se elas forem iguais, a minha velocidade vai ser constante. Se a minha força de propulsão for maior que a de resistência do ar, então eu acelero. Se a resultante, a somatória das forças, a força maior, menos a menor. Ou como se fosse uma mesa em que eu puxo de um lado, você puxa do outro. Quem puxar com maior força vai conseguir acelerar a mesa para a sua direção. Então, aqui, nesse caso, não é a força que vai entrar. É a resultante das forças. É a somatória das forças. Mas muita gente chama de força. Na verdade, está impreciso, tá? É resultante das forças. Se eu tiver probleminhas em que só tem uma força atuando, então, beleza, aqui vai ser F. Mas a maioria dos problemas dos vestibulares não vai ser uma só. Entendeu? Então, tem que se preparar para isso. O que você tem que olhar para essa equação? E aqui tem muito conceito envolvido, tá? Essa equação, ela está dizendo assim para você. Quanto maior a massa dessa mesa, maior vai ter que ser a força para dar a mesma aceleração. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu pensar em massa e aceleração, quanto maior a massa dessa mesa, se eu aplicar a mesma força, quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. Então, aqui, se R for constante, M e A são inversamente proporcionais. Eu costumo fazer simplesmente assim, mostrar a relação de proporcionalidade assim. Se uma aumenta, a outra diminui. Tá bom? Ou simplesmente assim, dá para fazer assim. Posso dizer que essas duas são diretamente proporcionais. Eu poderia analisar também a resultante com relação à aceleração. Vamos supor que eu vou pegar o mesmo corpo de mesma massa, tá certo? Quanto maior a força que eu aplicar sobre ele, maior vai ser a aceleração. São diretamente proporcionais. Nesse caso, daria para resolver por regra de 3, tá vendo? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Mas tem que tomar cuidado, porque a resultante pode ter duas forças. Ou se somando, ou se subtraindo, por exemplo. Então, e se você colocar uma regra de 3 no vestibular, sem colocar a equação, talvez você ganhe um errado. Porque você precisa justificar de onde você está tirando o seu raciocínio, entendeu? Numa segunda fase. Então, precisa apresentar a equação. E essa aqui é uma maneira de apresentar, tá? Então, beleza. Então, essa equação é muito importante. Porque ela explica, ela reúne também a cinemática com a dinâmica, percebe? Dinâmica é o estudo das forças. A cinemática é o estudo do movimento. Então, eu consigo casar as duas coisas aqui por essa grandeza misteriosa chamada massa. Que a gente mede em quilogramas. Essa resultante, ela vai ser dada em newtons. Enquanto essa massa vai ser dada em quilograma. E a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, eu também posso dizer que um newton é um quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é muito importante. Dentro de toda a dinâmica, tudo é regido por meio dessa equação. Inclusive, a própria inércia eu posso explicar a partir dessa equação. Se um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Pensa um asteroide no espaço federal. Coloquei ele em movimento. Um corpo em movimento tende a permanecer no movimento. Que tipo de movimento? É retilíneo? Velocidade constante? Sim. Então, eu posso dizer que movimento retilíneo uniforme. Então, de uma maneira prática, é assim. Se o corpo está em repouso, ele tende a ficar em repouso. Se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Inércia, basicamente, é isso. Tem outras maneiras de enunciar inércia. Até vou colocar aqui no canto para você. Aí, eu vou aplicar a segunda lei de Newton para explicar. Vou dizer assim, ó. Se a resultante das forças for nula, então, a velocidade vetorial dela tende a permanecer constante. Quer dizer, ela vai permanecer com a mesma direção, sentido e intensidade, tá? E, em matemática, a gente usa também a flechinha do contrário. Então, isso aqui é... Posso também dizer assim. A resultante das forças é nula C e somente C. A velocidade é constante. Isso aqui é uma maneira de enunciar inércia utilizando a segunda lei de Newton, tá bom? Mas, assim, nem vou focar muito aqui, não, tá? E a terceira lei de Newton? Ela diz que toda ação tem uma... Reação. Isso. Então, a gente chama isso de princípio de ação e reação. Ou, simplesmente, ação e reação. Se eu aplicar 100 newtons na lousa, ela vai reagir com 100 newtons, no sentido contrário, tá bom? Então, mesma direção e sentido contrário. Então, com isso aqui, Newton conseguiu explicar absolutamente todos os movimentos. E por isso que ele foi considerado o cara que conseguiu revolucionar a ciência. Não porque ele tenha feito tudo sozinho, porque ele dependeu, né, de outras descobertas que vieram antes dele. Mas, então, tudo está relacionado com isso. Então, você precisa começar um problema. Você vai pensar nessa equação primeiro. Identificou que ela está dentro de dinâmica, você vai começar por aqui, tá certo? Então, eu acho que era importante, numa parte conceitual que eu vejo que se falta muito nos materiais e tal, e os alunos erram muito, é a questão de marcação de forças. Eu já vou pegar um caso de plano inclinado, tá? Já vou puxar pra cá. Por exemplo, o que é um plano inclinado? É um negócio que tem uma inclinação alfa. E eu vou colocar um bloquinho aqui em cima. Pra começar a resolver esse problema, pra saber qual que é a aceleração com que ele desce, eu vou precisar, por exemplo, marcar as forças que estão agindo sobre ele, pra eu somar as forças da resultante. Vamos lá. Primeira força, ó. É a peso, é sempre vertical pra baixo. Porque o centro da terra, que está puxando, ele está bem aqui embaixo, está na vertical pra baixo. Marcou errado, a peso acabou. O corpo tem massa, então ele tem força peso. Lembrando que essa força peso pode ser calculada por M vezes G. Pra eu saber com quem esse corpo interage, tem que perguntar pra ele, bloquinho, quem que está te empurrando, te puxando? Então, com quem você interage? Ele vai falar o que pra você? A terra está me puxando pra baixo. E o plano inclinado está impedindo que ele desça, né? Então, como o plano inclinado está inclinado, nesse caso, ele vai aplicar uma força que a gente vai chamar de normal. Então, eu vou dar o nome de N, normal. Então, concorda? Esse bloquinho é atraído pela terra e interage com o plano inclinado, com uma normal que impede a tendência de penetração na superfície, e por isso que ela vai estar perpendicular à superfície, tá certo? Você vê mais alguma força? Mais alguma interação? Então, são duas forças, porque são duas interações, só, tá bom? Se eu tivesse colocado um fiozinho aqui em cima, teria uma tração pra cá, entendeu? Então, vamos supor, eu não deixei ele cair, eu amarrei ele aqui em cima. Então, nesse caso, teria uma tração aqui pra cá, né? Que eu não vou colocar, porque não tem, eu não coloquei fio, senão fica muito difícil, tá certo? Então, nesse caso, num caso de plano inclinado, eu tenho duas forças. Olha como é complicado, nesse caso, pra eu calcular a resultante. Eu tenho que ter dois vetores que não são perpendiculares em cima. Então, não dá pra aplicar pitágoras. Normalmente, a gente faz assim, ó. A gente pega essa força peso e decompõe em duas. Vou chamar, por exemplo, aqui de Px e aqui de Py. Então, eu peguei esse vetor e transformei em dois vetores, que são equivalentes a ele. Com o detalhe que, eu sei que nessa direção não tem aceleração, certo? Então, essa normal é igual a Py. Então, ele só vai acelerar, na verdade, pra cá. Então, é como se só existisse essa força puxando ele. Mas Px não existe, percebe? Então, por isso que ele se move pra cá. Porque, na verdade, a resultante da normal com a peso vai dar esse Px. Se você for fazer as contas direitinho aqui com ele, você vai perceber que, geometricamente, esse alfa vai estar aqui, ó. Então, esse triângulo de medidas, ele é semelhante a esse triângulo de forças. Então, eu posso dizer que, no caso, esse Px é como se fosse o cateto oposto a esse ângulo. Então, eu poderia dizer que Px vai ser, nesse caso, peso vezes seno. Olha só, o que é seno? Não é cateto oposto sobre hipotenusa? Então, eu já estou escrevendo. Então, o cateto oposto é hipotenusa vezes seno. Já estou escrevendo a equação dele aqui. Porque eu queria te mostrar um truque pra resolver esse problema. O Px, nesse caso, não é resultante das forças? Eu vou dizer que ele é o R, né? Então, eu vou escrever M vezes A. Olha o truque. Aqui, eu vou escrever peso, que é M vezes G. Isso. E aqui é o seno de alfa. Então, olha que interessante. Nos planos inclinados, você tem que a aceleração do bloquinho vai ser igual à aceleração da gravidade multiplicado pelo seno do ângulo desse plano inclinado. Tem gente que já decora essa equação pra matar direto pelo meio de plano inclinado, tá? Mas isso só vale se não tiver fiozinho, nada, atrito. Se tiver atrito, já não dá mais. Tem mais força, entendeu? Olha que interessante. Se eu colocar o seno aqui igual a zero, quanto que dá seno de zero? Zero. Então, G vezes zero dá zero. A aceleração vai ser zero. Porque ele não tem inclinação, concorda? Agora, vamos supor que agora aqui eu coloque 90 graus. É um super plano inclinado, tá bom? Vai lá, seno de 90 dá? Isso. Então, G vezes 1 dá G? Então, a aceleração dele vai ser a aceleração da gravidade G. Sacou? Você viu que é interessante essa equação que funciona? Aí você vê a trigonometria misturada aqui na física. Por isso que os caras gostam de coisas desse tipo no FVS, pra dar interdisciplinaridade, entendeu? Você falou de atrito? Então, eu vou fazer de trás pra frente, tá? Vamos falar aqui um pouquinho de atrito. Isso aqui também é uma coisa que causa uma certa confusão, tá? Ó, tô dirigindo meu carro na Raposo. Lembra que eu tava indo pro monte? E é verdade as coisas que eu conto, hein? Eu fui pro monte na sexta mesmo. E aí, de repente, eu vi tudo parado. Tinha uma batida lá de carro. E eu tive que frear de repente, tá certo? Marca as forças pra mim no meu carro. No momento que eu tô freando. Gravidade. Pra cima. Tem uma normal? Tem. Posso dizer que essa normal tem a mesma intensidade do peso? Pode. Porque ele nem acelera nem pra cima nem pra baixo. É. Então, mas tem alguma coisa que tá fazendo eu variar minha velocidade. Porque pela lei da inércia, eu deveria permanecer no mesmo movimento. Sim. Então, tem um atrito pra onde? Então, vai ter um atrito pra trás. Tem algumas maneiras que podem me levar a entender por que o atrito é pra trás. Primeiro, é pensando na resultante. Se ele acelera pra trás, quer dizer, ele não tá acelerando pra frente, tá acelerando pra trás, tá freando. Então, o atrito vai ser pra trás. Essa é uma maneira de analisar. Outra maneira mais conceitual é assim. É você pensar na interação. Pensa no princípio de ação e reação. Se o carro, quando freia, tá empurrando a pista pra frente, a pista empurra o carro? Pra trás. Pra trás. Entendeu? Então, eu posso analisar o sentido dessa força pela lei de ação e reação. Eu tô parado, tá certo? Eu quero ir na direção do Bira. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma força pra frente. Posso puxar a luz e aplicar. Mas, se eu quero ir pra frente, eu tenho que empurrar o chão pra trás. Então, sempre quando você anda, na verdade, você tá empurrando o chão pra trás. Então, o que eu tô fazendo? O que é o movimento de andar? É empurrar o chão pra trás. Entendeu? Quando eu empurro o chão pra trás, o chão me empurra pra frente. Então, nesse caso, meu atrito vai ser pra frente. Aí, olha a pegadinha do vestibular. Ah, o atrito, então é sempre pra trás. O atrito pode me acelerar também. Eu posso, por exemplo, estar aqui, nessa folha de papel, colocar um objeto em cima e acelerar ele. Eu tô acelerando, tô puxando a folha e a folha tá aplicando um atrito nesse objeto, acelerando ele pra frente. Então, o atrito nem sempre é pra trás. Isso aqui é uma coisa que os alunos costumam decorar que é atrito pra trás. Então, o atrito, ele, na verdade, é o quê? Ele é contrário à tendência do escorregamento. Por exemplo, quando eu quero ir pra frente, meu pé quer escorregar pra trás. O contrário à tendência do escorregamento, pra trás é pra frente. Aqui, o carro quer escorregar pra frente. Então, o atrito é pra trás. Você percebe? Então, isso aqui é a parte conceitual do atrito. Então, que é onde, às vezes, o pessoal se perde na marcação de força. Então, primeira etapa, quando for estudar dinâmica. Marca as forças e aplica a equação da resultante. Percebe? Pra achar qual que é a aceleração dele. Normalmente, é assim, pros exercícios clássicos, tá? E tem uma coisa. Como é que você calcula o valor desse atrito? Os caras vão te dar na prova um tal de coeficiente de atrito. O atrito é calculado em função de duas coisas. Porque pensa assim, do que depende esse atrito? Depende do tipo da pista? Se a minha pista for de gelo, aí eu vou conseguir frear com facilidade? Não. Então, a sua pista, a interação que a pista faz com o meu pneu, por exemplo, vai me dar um coeficiente. Esse é o tal de coeficiente de atrito. É a letra mi grega. E a normal, depende da normal. Se não tiver normal, não tem atrito também, entendeu? Tá. Porque o carro tem que ter uma tendência de penetração na superfície. Pra as micro rugosidades do pneu se encaixarem nas micro rugosidades da pista. Isso me dá o atrito, entendeu? Então, vamos lá. Questão das unidades. Newton e Newton, não é? Tá. Então, o coeficiente é adimensional. Ele é um número, uma porcentagem. Pistas de corrida, os caras falam que chega próximo a 1 esse coeficiente. A força que a pista consegue dar no carro, na horizontal, chega próximo do piso do carro. Então, você vê como são pistas e pneus com alto índice de coeficiente de atrito, tá? O detalhe é assim. Esse coeficiente, ele pode ser estático ou dinâmico. Então, na verdade, eu tenho dois tipos de coeficientes. O coeficiente de atrito estático e o dinâmico. O coeficiente de atrito estático, ele vai ser se o objeto estiver em repouso em relação à superfície. O dinâmico é se estiver deslizando. Por exemplo, é muito mais fácil eu fazer isso aqui permanecer no movimento do que tirar ele do movimento. Depois que ele está encaixado. Depois que ele desencaixa do chão, ele vai, não é? Então, o coeficiente de atrito, ele depende se ele está colado na superfície ou se ele já está deslizando. Por isso que o coeficiente de atrito estático é maior que o dinâmico, tá? Essa aqui é a parte conceitual. Que os caras até colocam um tipo de um gráfico, assim, às vezes. Eles fazem assim, ó. Por exemplo, no movimento de eu puxar a mesa, né? Como é que o atrito varia nesse movimento? Em que eu fui tentar puxar essa mesa, em função do tempo, por exemplo. Então, o atrito dado em newtons e o tempo em segundos. Então, vamos fazer o gráfico disso aqui, ó. Da força de atrito que atua do chão com a mesa, tá? Comecei a aplicar uma força pequena, porque não foi, não foi. Chegou uma hora que ele deslocou. Depois, para permanecer no movimento, eu posso manter ele com uma força menor. A gente representa isso assim, ó. Ele parte, eu parti de zero. Fui aumentando a força, até que ele começou a movimentar. No momento que ele começou a movimentar, passou a surgir um atrito menor. Para fazer com que ele permaneça no movimento. Isso aqui é o que a gente chama de atrito estático. Máximo. E aqui é o que a gente chama de atrito dinâmico, né? Que é depois que ele já entrou em movimento. Então, entendeu? O atrito, a interação horizontal da superfície com ele foi aumentando. Até o momento que ele começou a se movimentar, o atrito mudou, né? Entendeu? Ficou menor. Polia. É uma rodinha de varal, por exemplo. Para erguer esse cara aqui, eu poderia aplicar a força para cima. Aqui força na minha coluna, entendeu? Então, qual que é o jeito mais fácil de levantar ela? Eu vou pegar o meu objeto que eu quero erguer e eu vou puxar ele por aqui, entendeu? Porque é muito mais fácil eu aproveitar o meu próprio peso e puxar para baixo do que puxar para cima. Você concorda? Então, aqui não machuca a coluna. Então, a gente costuma usar muito polias para esse tipo de coisa. Se esse corpo tiver uma força peso e eu só querer sustentar ele para cima, tração, né? Então, esse bloco, quando você pergunta para ele, bloquinho, você está interagindo com quem? Ele vai falar assim para você, olha, a terra me puxa para baixo e tem um cara que me pendura para cima. Entendeu? São duas forças. Se nesse caso ele estiver parado, então a tração vai ser igual a peso. Então, a força que eu vou precisar aplicar nesse caso vai ser a tração, que é o peso dele. Entendeu? Certo? Então, agora, se eu quiser acelerar ele para cima, a tração vai ser maior que a peso. E a minha resultante vai ser a força maior menos a menor. Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton nesse caso, eu vou ter que a minha resultante R vai ser a força maior menos a menor. Aí você vai substituir M vezes A aqui e Mg aqui e calcula o valor da tração. Vamos pegar um exemplo clássico? Vamos supor que eu queira acelerar ele com 1 metro por segundo ao quadrado, tá? O corpo tem 1 quilograma, massa, vezes aceleração. Posso pôr direto assim? Estou roubando. E aqui, M vezes G, massa 1, G vale 10. Qual que é o valor da tração que eu vou precisar puxar ele para acelerar ele a 1 metro por segundo ao quadrado? Então, vai ficar 1 mais 10, 11 nítulos. Percebe? Para ele acelerar, então, com 1 metro por segundo ao quadrado, eu tenho que aplicar uma tração que é maior que o peso em 1 unidade em 1 nílton só. Então, dá 11 níltons. Aqui um exemplo básico de polia. Esse aqui é o que a gente chama de polia fixa. Você vê que a polia não anda de lugar. Ela só gira, tá? Agora, tem o tal da polia móvel. Eu vou associar uma polia fixa com uma móvel para levantar o bloquinho. Então, eu quero saber qual é a força que eu preciso aplicar para suspender esse bloco de massa M. Então, se eu tenho a massa, eu posso calcular o peso. Tem mais alguma força agindo sobre ele? A gente tem uma tração. Olha que interessante agora. Eu estou usando uma polia que está fixa. Você vê que conforme eu puxo esse fio, essa polia sobe e desce. Tá vendo? Então, essa aqui vai ser uma polia fixa. Essa aqui vai ser polia móvel. Olha, para eu manter esse corpo suspenso, agora, nesse caso, se essa polia está presa por um fio embaixo e dois fios em cima, concorda comigo que esse fio aqui para baixo tem o mesmo valor da mesma tração que esse, por ação e reação, né? Sim. Estou com o fio que o fio também não tem peso, né? Então, é como se no centro da polia ela estivesse sendo puxada com um peso para baixo, peso P, ela não tem massa e tem dois fios puxando ela para cima, não é? Se trata do mesmo fio, na verdade, para eu conseguir fazer essa polia ficar em equilíbrio, eu até vou representá-la para cá, para ficar mais fácil de visualizar. Essa polia móvel, hein? Então, eu vou ter o quê? Uma tração para baixo, que é o peso do bloquinho, mais duas trações para cima, não é? Eu poderia chamar de tração dividido por dois, ou simplesmente peso dividido por dois. Para que a resultante dela seja nula, então, essa força para baixo tem que equilibrar com as duas para cima. Concorda? Então, olha que interessante. Se nesse fio existe uma força peso sobre dois, então, aqui nesse caso, eu só vou precisar puxar o fio com metade da força que esse bloquinho tem. Então, isso aqui é um sistema muito utilizado para conseguir fazer levantamento de carga, indústria e tal. São mecanismos que a gente chama de máquina simples, né? Polias, por exemplo, é um tipo de máquina simples. E aí, quanto mais polias móveis eu tiver, eu consigo dividido por dois essa força peso. Se eu tivesse duas polias móveis, eu conseguiria fazer esse peso ficar quatro vezes menor. Então, a pergunta é, é possível erguer um carro puxando fio? Sim. Sim. Se você conseguiria puxar mais cinquenta quilogramas e o carro tem uma tonelada, que são mil quilogramas, quantas polias móveis você precisaria ter? Supondo que os fios são ideais, as polias ideais, sempre, quando você colocar uma polia móvel, o peso do carro vai dividindo por dois. Se eu colocar uma polia móvel, você consegue erguer quantos quilos? Então, pensa assim, de mil passou para quinhentos. Se eu usar uma polia móvel. Se eu usar outra polia móvel, eu consigo dividir isso aqui por dois de novo, não é? Se eu usar outra polia móvel. Cento e vinte e cinco. Outro polia móvel. Sessenta e dois e meio. E aí, quer dizer que se eu utilizar mais uma polia móvel, eu conseguiria aproximadamente ali trinta e um. Outro jeito de fazer, se você quiser fazer de um jeito mais matemático, era pensar em dois elevado a n, sendo esse n o número de polias, entendeu? Agora, tem um lance que é momento, por exemplo, no caso de uma barrinha, uma gangorra, vai, em que você vai colocar uma pessoa desse lado. Por exemplo, coloquei a Evelyn aqui. Eu quero saber em que posição da gangorra eu preciso estar, que eu tenho um peso maior, para conseguir equilibrar ela. Aqui a gente chama de polo, que é o centro de rotação. Vamos supor que a Evelyn tenha trinta quilogramas. Aí, vamos supor que eu tenha noventa. Como é que eu vou calcular qual que é a distância que eu tenho que ficar em relação a ela? Vamos supor que, nessa gangorra, eu tenha aqui um braço de alavanca, de um metro. Eu quero saber aqui, a minha distância é x. Quanto x eu preciso ficar aqui, para conseguir equilibrar. Tá bom? Então, eu vou fazer um equilíbrio de momentos. O que é momento? É a força vezes o braço. Esse bloquinho, a Evelyn, está aplicando uma força para baixo. Eu também estou aplicando uma força aqui, para baixo. Vou chamar a minha de f1 e a dela de f2. Pode ser? Eu sei que o meu momento, se é força vezes braço, ele vai ser o quê? F1 vezes x. Que vai ser igual ao f2, vezes, chamar de x1 e aqui de x2, tá certo? É assim que eu sei qual que é o equilíbrio de momento. Muitos problemas. Inclusive, o fulvestre, a primeira fase, cai muita coisa assim, viu? Na verdade, eu estou trocando com a barra uma normal, percebe? Não é a força peso. A força peso, eu troco com a terra. Então, qual que vai ser o valor da minha força peso? Tenho 900 N de peso. A Evelyn tem quantos N? 300 N de peso. E aqui, a Angorra tem 1, né? Então, o meu valor aqui de x1 vai dar o quê? Se eu cortar os zeros, eu divido por 100 os dois lados, eu corto os zeros, entendeu? Então, vai dar 3 nonos. 3 nonos é a mesma coisa que 1 terço. Vou colocar aqui 0,33 metros. Certo? Aqui, o que a gente chama de equilíbrio de rotação. Essa força tende a rotacionar para um lado. Essa tende a rotacionar para o outro. Então, essa tendência de rotação equilibra com essa tendência de rotação. Então, é só igual as duas tendências de rotação, que é o que a gente chama de momento. Pode chamar de momento 1 igual a momento 2. Quanto menor a distância, maior tem que ser a força para compensar. Eles têm essa relação inversamente proporcional. Agora, entramos em hidrostática, hein, pessoal? Pressão em física é uma grandeza que é parecida com força. Só que ela depende também da área. Por exemplo, pressão, eu vou chamar de P. A força, vou colocar genericamente F. Normalmente é uma normal, porque é uma força de contato. Dividido pela área. Vou chamar de A. Aí, lance das unidades, né? Se em física, força é Newton e área é metro quadrado, pressão para os físicos é Newton por metro quadrado. Tem gente que não gosta de escrever tudo isso. Aí, os caras escrevem em Pascal. Dá no mesmo. Mas pode estar escrito assim, do vestibular assim. É a mesma coisa, tá bom? Isso aqui é o sistema internacional de unidades. Existem outras unidades de pressão também. Por exemplo, eu sei que a pressão atmosférica, a gente não fala que é um ATM, é aproximadamente 10 a 5ª Pascal. Eu também posso dizer que um ATM é 76 centímetros de mercúrio. Imagina assim, um tubo cheio de mercúrio, tá certo? Eu vou mergulhar num recipiente cheio de mercúrio. Se esse tubo tivesse um metro de comprimento, o mercúrio ia deslocar e ia ficar aparecendo um espaço vazio aqui em cima, de 24 centímetros de vácuo. Quer dizer que a pressão atmosférica teria capacidade de empurrar o mercúrio por 76 centímetros. Se eu estivesse ao nível do mar, eu veria isso. Se eu subisse aqui para São Paulo, que a pressão atmosférica é menor, a pressão atmosférica não consegue empurrar para dentro esse mercúrio, não é? Então, a tendência é que ia descer esse tubo de mercúrio. Então, ia ficar com menos pressão. A ponto de que se eu fosse para a Lua, não ia subir nada. Ia ficar vácuo ali dentro, entendeu? Então, por isso que a gente costuma utilizar esse referencial do mercúrio, porque é um líquido muito denso, né? E em que você consegue utilizar como barômetro. E aqui você consegue transitar entre as unidades por regra de três. Pega um lápis como esse, tá certo? Eu vou aplicar a mesma força dos dois lados. Onde que eu sinto dor? Mas por que que dói desse lado? Porque é pontudo? É porque a superfície, a área, é menor do que essa. E quanto menor a área, maior a pressão. São inversamente proporcionais. Então, em áreas muito pequenas, a pressão vai ser muito grande. Então, eu tenho aqui uma pressão tão grande que eu sinto que o meu dedo pode perfurar a qualquer momento. Dez à quinta pascal são cem mil newtons para cada metro quadrado. Um carro não tem, como eu falei, uma tonelada? São mil quilogramas. Então, quer dizer que dez carros seriam dez mil quilogramas. Vezo o G, você chega nesse valor. Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa lousa com mais ou menos um metro quadrado, é como se a pressão atmosférica estivesse empurrando ela com o peso equivalente a dez carros. Você consegue imaginar isso? Por que ela não cai para trás? Porque tem pressão do outro lado também. Mas é uma pressão extremamente alta e a gente está sob essa pressão também. A gente só não morre porque nossa pressão interna também compensa, entendeu? Então, a pressão atmosférica é muito alta. Agora, tem um tal de teorema de Steven. Eu vou mergulhar numa piscina nessa profundidade H. Eu quero saber qual é a pressão que você vai ter aqui embaixo. Sendo que a pressão aqui em cima, vou chamar de pressão atmosférica, que é o meus dez a quinta pascal, né? Como é que eu calculo a minha pressão aqui embaixo? A pressão aqui nele, aqui embaixo, vai ser a pressão que ele tinha em cima mais o acréscimo de pressão devido à coluna de água. Concorda? Quanto mais você afunda, já mergulhou? O que vai acontecendo com o ouvido? Vai doendo. Você percebe que a pressão vai aumentando. Ela vai aumentando em função do quê? Do tipo de líquido que você está. Então, depende do líquido, da densidade. Depende de ter campo gravitacional. Depende da profundidade. H. Essa equação não é muito difícil de demonstrar. Porque pensa comigo, pressão não é força sobre área? Então, imagina, se eu dividir esse lado por área, aqui eu vou ter força, né? Se eu dividir aqui também, por área, vai ter força. Se eu dividir isso aqui por área, eu não tenho essa relação com H? Então, o que é área vezes altura? Não dá volume? Então, você percebe aqui que eu chegaria aqui nessa relação de volume com densidade. Então, o que é densidade, H e área? Ele vai virar massa, que é o M vezes G, que é o peso, entendeu? Então, na verdade, esse DGH, nada mais é como se fosse o peso da água que está sobre a pessoa, entendeu? Causando esse acréscimo de pressão. Então, as unidades aqui que dá um pouco de trabalho, né? Porque aqui vai ser pascal e pascal, beleza, né? Esse G você já sabe, que é metro por segundo ao quadrado ou newton por quilograma. Esse H, sistema internacional, é metro, hein? E esse D de densidade. Então, tem que ser em quilograma por metro cúbico. Não é usual. A água, a gente fala que é um grama por centímetro cúbico. Mas, no sistema internacional, em um metro cúbico de água, cabe em quantos litros? Pensa assim, é uma caixa d'água. Você comprou uma caixa d'água. Ela tem um metro por um metro por um metro. Como é que você calculou o volume dela, então? Pensando em litros, né? Um litro não tem um decímetro cúbico? Quantos decímetros cúbicos caberiam? Isso aqui, por exemplo, em um metro, eu não tenho 10 vezes 10 centímetros? Então, eu poderia o quê? Pensar nessa quantidade de 10 vezes 10 vezes 10. Então, é como se eu tivesse mil decímetros cúbicos. Ou seja, mil litros. Como um quilograma de água tem um litro, então eu teria mil quilogramas de água em um metro cúbico. Por isso que não dá para levantar uma caixa d'água. Ela tem uma tonelada. É muito pesado. Não dá. Os alunos, assim, estão distraídos. Os caras jogam um aqui. Já era. Errou. Tem que botar mil aqui, entendeu? Não fecha as contas, tá? Então, mil, o G vale 10 e o H em metros. Também não é sentido. Normalmente é assim, né? A questão clássica é te dar a densidade, te dar a profundidade e pede para calcular qual é a pressão lá. Ou pede para calcular qual é a profundidade a partir da pressão que foi medida lá embaixo. Tá bom? Você só substitui nessa equação. Não tem erro. Vamos pegar um caso simples, tá bom? Falei para você dar um mergulho de 10 metros. Já chegou nessa profundidade? Não. Não, né? É perigoso mesmo. Vamos tentar calcular. Qual que vai ser o acréscimo de pressão que vai chegar em você em 10 metros? Faz a continha aí. O nível do mar. Então, a pressão atmosférica lá vai ser 10 à quinta pascal. Densidade da água, mil. Mil quilogramas por metro cúbico. O G pode aproximar para 10 e aqui 10 metros. 10 metros de profundidade. Quer dizer, a pressão aqui em cima no nível do mar não era 10 à quinta pascal? Depois de 10 metros ficou 2,10 à quinta. Dobrou a pressão? Dobrou. Se fosse mais 10 metros para baixo? Aí triplicou. Percebeu? Também posso dizer que esse 1 ATM ou 10 à quinta pascal ele é 10 metros de coluna de água. O que é 1 ATM? É o acréscimo de pressão relacionado a 10 metros de coluna de água de mergulho. Entendeu? Quer dizer, uma pessoa que ela mergulha 100 metros a pressão atmosférica que era 10 à quinta ela teve um acréscimo de 10 vezes. Então ela ficou 11 ATM. Você percebe? É muita coisa, entendeu? Por isso tem gente que morre. E um monte de gente erra de unidade aqui. Quando eu aplico prova é assim, eu aviso vocês vão errar unidade na prova. Presta atenção. Os caras erram unidade. Você avisa, não adianta nada. Eu acho que é importante falar também do teorema de Pascal. E eu preciso fazer com que esse carro fique suspenso, tá? Eu vou utilizar um sistema que eu vou colocar um líquido aqui e um elevador hidráulico que a gente chama, tá certo? Olha que interessante. Para eu conseguir erguer esse carro eu vou pressionar aqui e ele vai aumentar. Você percebe uma coisa? Eu tive que deslocar muito para esse aqui subir. Por quê? A quantidade de volume que estava aqui veio para cá. Então naturalmente ela vai subir menos. mas qual que é a vantagem? Eu consigo aplicar uma força pequena para conseguir levantar o carro. Você consegue perceber se apertar com a mesma força esse lado aqui vai ganhar. Entendeu? Por exemplo, que força você precisaria aplicar aqui para conseguir erguer um carro que está aplicando aqui nesse êmbolo uma força F2 mas vamos chamar assim. Então como é que eu relaciono essas duas? Aí você tem que lembrar que é pela área. Entendeu? A relação é pelas áreas. Então eu posso dizer assim que a pressão do lado de cá vai ser igual a pressão desse lado. Eles não estão na mesma altura. Está vendo? Se eles estiverem na mesma altura eu posso dizer que a pressão desse lado vai ser igual a pressão do outro lado. Só que você sabe que pressão é força sobre área. Então eu posso escrever aqui F1 sobre A1 e aqui F2 sobre A2. Não precisa se preocupar muito com unidades porque se você usar aqui corta aqui embaixo também. Entendeu? Então a relação entre as forças vai ser a relação entre as áreas. Quanto menor essa área que tiver desse lado aqui menor vai ser a força que eu vou precisar aplicar para conseguir levantar o carro. Se cair coisas assim nesse quadro aqui é coisa fácil. Agora empuxa e encrenca porque é final de matéria. Vamos supor que eu tenha esse corpo imerso na água. Quando eu estava carregando ele estava meio estava sentindo ele muito pesado mas quando eu coloquei na água ele ficou mais leve. Por quê? Surgiu alguma força nele que impulsou nele para cima. Qual é o nome que a gente dá para essa força? A gente vai chamar ele de empuxo. É uma força vertical para cima. E aí eu vou ter aqui para baixo continuando tem uma força peso. A força peso não mudou. O que acontece é que agora também tem um empuxo. Vamos supor que esse empuxo tem até o mesmo valor da força peso. entendeu? Então ele vai ficar equilibrado dentro da água. Como é que a gente demonstra ele? Eu pego a pressão que existe aqui embaixo e comparo com a pressão aqui em cima. A diferença de pressão que existe nessas duas superfícies vai me dar uma força que é a que a gente chama de empuxo. Então eu posso definir o empuxo como uma força que ela está relacionada com a diferença de pressão entre as duas superfícies. Como é que eu calculo a diferença de pressão? Pelo teorema de Steven, é o DGH. Tem a diferença de pressão DGH aqui. E aí você vai perceber que esse empuxo pode ser calculado como? Como a densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes G. Quando eu falo volume do líquido deslocado, é o volume que ele ocupa aqui. Porque se ele tivesse parcialmente imerso, metade imerso só, aí seria metade do volume do corpo. Então não é o volume do corpo necessariamente. É o volume de líquido que ele está ocupando. Empuxo é dado em newtons. Tem que tomar um cuidado. A gente não costuma medir o volume dos objetos em metros cúbicos. Teria que saber fazer as transformações de unidades aqui. Aí você vê os alunos chegando nos valores absurdos, entendeu? Alvo absurdamente alto, absurdamente baixo. Erram muito a parte de hidrostática porque não sabem fazer transformação de unidade. Eu poderia pendurar um corpo aqui, aí teria um fio, poderia ter um empuxo e uma tração. Aí eu poderia dizer que a força peso é igual a tração, mas empuxo... Tem diversos problemas desse tipo. Se o corpo estivesse parcialmente imerso, aqui você tem o peso dele, e aqui o empuxo, né? Se ele está boiando em equilíbrio, então eu tenho o peso igual a empuxo, não é? Nesse caso, eu posso dizer que o empuxo é igual ao peso. Se eu sei que o empuxo, densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes g, e o peso é m vezes g, e eu sei que massa é densidade vezes volume, densidade do corpo vezes o volume do corpo, eu poderia escrever assim. pode cortar aqui, né? Olha que bonito que ficou. Volume do líquido deslocado sobre o volume do corpo, ele vai ser a densidade do corpo dividido pela densidade do líquido. Os alunos que prestam medicina, eles só decoram esse negócio aqui. O que está escrito nessa equação? Que a porcentagem dele imersa é a relação entre as densidades. Então eu posso dizer que isso aqui é porcentagem imersa. Aí o cara, ele só sabe disso. Ele aplica esse conceito, mata a questão. É um minuto para resolver a questão se eu souber disso aqui, entendeu? Por exemplo, vamos supor que ele está dois terços imerso e um terço fora, tá certo? Porcentagem imersa, então, é dois terços. Então a relação entre as densidades é dois terços. Se isso aqui for a densidade d'água, você já sabe que a densidade do corpo vai ser dois terços. Você viu como é que você mata de cabeça? Eu fiz em 30 segundos, você viu? Uma questão de vestibular, às vezes full vest.